E aí amigos da Apollo Trailer, tudo bem com vocês? Estou aqui para apresentar para vocês uma grande novidade que vai revolucionar o mundo do caravanismo. Isso mesmo, primeiro trailer da linha Adventure da Apollo, o Luna Adventure. Trailer preparado para você fazer suas expedições, suas viagens, aquelas paisagens mais bonitas que você não imaginava chegar com o trailer. Agora você tem um trailer equipado e preparado para as suas aventuras. Pessoal, esse trailer está preparado para fazer aquela aventura especial. Primeiro trailer com chassi nesse formato, nessa linha, que veio da Alemanha direto para o Brasil. Isso mesmo, lançamento na Europa desse chassi da Alco e já veio para o Brasil. Nosso chassi vem da Alemanha e é produzido totalmente lá e a gente monta o trailer aqui em cima dele. Tecnologia, segurança e frenagem é esse trailer. Não utiliza sistema de freio elétrico, utiliza sistema de freio inercial, que é muito melhor para esse modelo de chassi na sua aventura. Não tem como dar problema elétrico no freio. Ele sempre vai estar funcionando. Freio mecânico é excelente na utilização. Tanto que é só usado na Europa, freio mecânico, freio inercial. A qualidade dele é incomparável. Muito bom mesmo. O sistema de munheca dele é telescópio, ou seja, para todos os ângulos. Você vai pegar aquela estrada irregular, qualquer formato, ele vira para qualquer lado essa munheca. Ela trabalha em qualquer sentido. Muito boa, muito mais segurança, muito mais tranquilidade. Outra coisa desse trailer que ele está preparado é a altura dele do solo. Então, reparem, olha a altura que ele tem. Um vão livre muito grande. Toda a parte inferior desse trailer foi revestida com fibra. Ele não tem caixa de água embaixo. Ou seja, não vai dar problema de bater uma pedra, estragar uma caixa. O chão dele é um vão livre embaixo, totalmente. Você pode pegar aquele obstáculo, não vai ter problema. Um trailer realmente pensado com engenharia, com detalhe, para ter aquele conforto e a sua segurança naquela sua aventura que você tanto busca. Aquela cozinha Apollo, padrão Apollo, torneira de água quente e fria. Uma altura bem legal, ficou para você utilizar no seu dia a dia. Outro detalhe, toda a parte do meio do trailer para baixo foi forrada com uma fibra especial, uma pintura, para dar mais resistência ainda. Ou seja, aquela pancada, aquela batida que der, não vai ter problema de quebrar a fibra. Todo o contorno do trailer está com esse revestimento extra, para ter muito mais resistência. Vamos dar uma olhada na traseira desse trailer, como é que ficou? Essa é a traseira do nosso Adventure. Uma traseira linda, muito bonita, especial. Grade de proteção nas lanternas. Isso se um galho bater, não vai correr o risco de quebrar a sua lanterna. Ela protege, dá uma proteção extra na lanterna. Aqui do lado, vamos dar uma olhada, nós temos a porta do vaso sanitário K7, que é aquele vaso que você vai sacar e descarregar, dando muito mais conforto na sua viagem. Um chuveiro externo, quente e frio, você veio com lama, fez aquela sua expedição, aquela sua caminhada, aquela sua trilha, quer passar uma água aqui fora, se limpar, tem um chuveiro, uma ducha aqui externa, preparada para você utilizar. Sistema, conexão de energia, conexão de água, abastecimento de diesel. Por quê? Porque, como eu falei, esse trailer é preparado para fazer expedição. Ou seja, você pode ir para a neve com ele. Ele tem sistema de aquecimento com diesel, para manter todo o ambiente aquecido para você utilizar. Ainda conta com essa trilha externa, onde você pode botar a cadeira, a mesa, os seus objetos que você precisa. Aqui fora, você pode estar guardando ele aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá dentro desse trailer como é que é. Como tem altura, ele é preparado com uma escada dupla, porque senão ele vai ficar muito alto para você subir. Pessoal, então esse é o nosso Luna Adventure. É um trailer que foi pensado em cada detalhe, cada decoração, para trazer o conforto que você precisa na sua aventura. Está naqueles lugares mais bonitos, com todo o conforto que você merece. É isso mesmo. É o primeiro trailer do Brasil, Adventure, com banheiro, banheiro completo, com todo o conforto térmico, aquecimento, ar-condicionado. Esse trailer tem autonomia e energia elétrica. Ele possui bateria de lítio, ar-condicionado 12 volts, sistema de placa solar e carregamento via alternador do carro. Isso mesmo. E esses itens já vêm tudo de série. Esse trailer, você vai comprar ele e só pegar a estrada. Ele já vem com todos os opcionais que você precisa para a sua aventura. Aquecimento a diesel, TV, placa solar, geladeira 12 volts, bateria de lítio. Ou seja, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, já vem de série completinho. É só cair na estrada. Vamos olhar agora alguns detalhes. Esse trailer aqui, ele acomoda até três pessoas. Por quê? Essa mesa aqui, ela também baixa e vira uma cama. Observem os detalhes dos estofados que a gente preparou, com bordado, tudo certinho, bonitinho. E esse tecido, você pode sentar molhado nele, você pode sentar sujo, porque ele é muito fácil de fazer a higienização, já pensando num trailer que precisa para essa aventura. Toda a iluminação que a gente fez, ela é mais de forma indireta. E olhem a cor desses móveis. Esse verde militar, muito bonito, muito bem feito. Bastante armários bem profundos. Observe que é uma peça única, ela não possui emenda. Um armário totalmente inteiro, combinando com as cores amadeiradas, o tom do tecido, o tom da madeira. E com essa pia incrível aqui na cozinha, para você preparar aquela sua refeição de madeira bem confortável. Uma pia bem ampla, uma cuba grande, com torneira monocomando água quente e fria. Uma boa janela, bastante tomadas, iluminação e um micro-ondas. Aqui também temos mais armários, para guardar seus alimentos. Bastante gavetas. Iluminação no chão, geladeira 12 volts. Vou mostrar um pouquinho para vocês agora do quarto, como é que funciona aqui essa cama frontal. Então esse carro conta com um ar-condicionado 12 volts, isso mesmo. Ele tem um ar-condicionado 12 volts, que está conectado à bateria de lítio, e vai poder tocar a noite inteira. Mais o sistema de aquecimento a diesel, para o frio, ele também possui já preparado. Essa cama, bem confortável, ampla. Uma cabeceira bem bonita aqui atrás, com bastante tomadas, para você carregar seu celular. Os armários aéreos, bem grandes, bem profundos, para você botar suas roupas, as coisas que você precisa. Aqui do outro lado nós temos a TV. Uma TV com sistema que você pode girar, também, virar para o lado que quiser para a sala, para assistir, ou aqui para o quarto. Uma TV bem ampla, né? A porta de entrada. Ou seja, temos mais baú também aqui na parte inferior, para botar roupa de cama. Uma sapateirazinha aqui na entrada. Bem confortável. Uma cama bem ampla, que você pode usar tranquilamente, que vai trazer o conforto que você precisa. E agora, olhem esse banheiro, né? A iluminação, o detalhe dos móveis, amadeirado, pastilha, decoração, né? Móveis bem arredondados, para você não bater quando você entra, quando você utiliza. Um vaso sanitário K7, que já é o nosso vaso padrão aqui, que a gente utiliza. Bem confortável, também, na utilização. É um banheiro que traz bastante espaço, não é um banheiro apertado. Temos sistema de aquecimento de passagem. Esse box aqui, ele é bem confortável. Ele é uma caixa única, né? Ou seja, não tem perigo de infiltração de água. Tem um chuveiro aqui do lado, bem confortável também, né? Porta shampoo, porta sabonete. Esses detalhes bem fáceis para você utilizar. E ainda, contamos com a clarabóia na parte superior aqui, que ajuda na ventilação, na circulação de ar. Pessoal, espero que tenham gostado desse produto que a gente está lançando. Essa nova linha de produtos que a gente está lançando. Inovador, tecnologia. Trazendo de ponto o que tem no mundo, para você poder fazer sua aventura com qualidade e segurança. E aproveitar suas viagens. Gostou do equipamento? Quer saber mais informações, valores, como é que funciona? É só entrar no nosso site, nas nossas redes sociais. Ou no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo. Você pode entrar em contato com um dos nossos vendedores. E vocês vão ter todas essas informações. Espero que tenham gostado dessa novidade, esse produto que a Paul Trader está trazendo aí para vocês. Acompanhe sempre as redes sociais, que lá a gente sempre está mostrando um pouquinho do que a gente está produzindo e as ideias que a gente está trazendo. Tá certo? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.